Música Eu tava na rua da água Vindo aqui de radice Me avistou de nada Cessa de sedência Sente a opressão Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce Música Música I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best Fucking night of my life And wherever it takes me I'm down for the ride Igor Produce Produzindo o melhor do reggae Remix Eu tava na rua da água Vindo aqui de radice Me avistou de nada Chegou dos papinhos Chegou meu paro na lábia Pedi o pão sentado Sarrar na cancada Eu tava na rua da água Vindo aqui de radice Me avistou de nada Chegou meu paro na lábia Cessa de sedência Pedi o pão sentado Sarrar na cancada Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce Jassi Smix Me inscrito na sequência Que vergonha Seja nouche Vindo aqui de radice Juiz. Tá na rotatória ou na triunfo que elas grita Eu tô no bairro da tira, eu tô no bairro da tira Tá na dezesseite e as novinhas ficam pica Eu tô no bairro da tira, eu tô no bairro da tira Bala no fundo ou no bairro da tira Elas pira Eu tô no bairro da tira, eu tô no bairro da tira Pa, 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 pam Pa, 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 pam Molezinho pelo bairro Sober uma menina caixi, cobrou da tira, eu tô no bairro da tira Eu vou de escola, se ela é anjante e eu ser encaixi Ela vai, tudo resolve tudo, tarde demais Ela ficou louca e eu tô fomei atrás A safada vai embora comigo, vô! Não se entende eu repito, chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recusa a proposta, a sua carência trabalha Vai tá demais, não recusa a proposta, a sua carência trabalha Vai embora comigo, não se entende eu repito, chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recusa a proposta, a sua carência trabalha Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo Só a vida que ele quer beber cachorro Não quer, não acredita A idade é praba mesmo que nós temos na visão A novinha vai descendo, vai ficando até o chão O bonde, 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 o bonde tá sinistro Olha só que fita Todas as meninas do bairro jogando a bota Ela senta na pista, na pia, parou, gravou No baile dele para, as meninas do bairro complica Jogo, jogo passeio, jogo passeio, passeio Tá na rotatória ou na triunfo que elas grita Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Tá na 17 e as novinhas se complica Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Tá lá no fundo, no baile da tira, elas piram Eu tô no baile da tira, eu tô no baile da tira Oh, 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 oh A safada vai morar comigo, não entendeu? Eu repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recusa a proposta Pra sua carência tu não vai sentar nada Vai morar comigo, não entendeu? Eu repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recusa a proposta Pra sua carência tu não vai sentar nada Vai, 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 vai Média e Jassismix Média e Jassismix Média e Jassismix Média e Jassismix Seguência, mais um quimim, mais um quimim Sai com o dia da galera É vapo, vapo, é plock, plock, é tic-toc na xereca Ela pulando forte no barraco, no favela Ela pulando forte no barraco, no favela Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar E fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer Cara de velho é tatuado, é claro que eu fico, e sem nem kudin Eu vou ficar sorrindo, vou rebolar sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar com ti, ti Saladinha demais, sabe quinha? Também Igual essa menina, eu sei que não tem Banadinha, demais, e a pequinha, também Igual essa menina, eu sei que não tem Com o哥, com o g Itu zén Discuno Vai de um guiri, vai de um guiri, sai que eu tinha da galera É papo, papo, é toque, 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 toque na xereca Ela pulando forte no barraco, no favela Ela pulando forte no barraco, no favela Ela pulando forte no barraco, no favela Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau, que quer aprontar comigo Na casinha da árvore, que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer E fazer, 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 e Demais, sabequinha, também, igual essa menina, eu sei que não tem Donadinha, demais, sabequinha, também, igual essa menina, eu sei que não tem Pujê pujê, návio, covô, 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 Mais uma exclusiva do Igor Produzir Ela quer aceitar só porque eu sou traficante Se terno de gala eu tô muito elegante Ela é a safada também de assim pressionou a me apontar A cara quando ela vê chata Oh, ela quer me dançar só porque eu sou traficante Bota no serrão no meio do baile, vai Só porque depois de um tempo isso vai dançar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, é tanta pedra que eu nem trouxe meu capacete Tu gosta da sacanagem, né? Mais uma exclusiva do Igor Produzir Ela quer aceitar só porque eu sou traficante Se terno de gala eu tô muito elegante Ela é a safada também de assim pressionou a me apontar A cara quando ela vê chata Oh, ela quer me dançar só porque eu sou traficante Bota no serrão no meio do baile, vai Só porque depois de um tempo isso vai dançar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O melhor do reggae remix é com ele, Igor Produzir Mais uma exclusiva do Igor Produzir Ela quer aceitar só porque eu sou traficante Se terno de gala eu tô muito elegante Ela é a safada também de assim pressionou a me apontar A cara quando ela vê chata Oh, ela quer me dançar só porque eu sou traficante Bota no serrão no meio do baile, vai Só porque depois de um tempo isso vai dançar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, é tanta pedra que eu nem trouxe meu capacete Tu gosta da sacanagem, né? Mais uma exclusiva do Igor Produzir Ela quer aceitar só porque eu sou traficante Se terno de gala eu tô muito elegante Ela é a safada também de assim pressionou a me apontar A cara quando ela vê chata Oh, ela quer me dançar só porque eu sou traficante Bota no serrão no meio do baile, vai Só porque depois de um tempo isso vai dançar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O melhor do reggae remix é com ele, Igor Produzir O melhor do reggae remix é com ele, vai E depois de um pouco a su 240%, nossa sensação Mas, Titor, o Reina vamos lá Baroquea, boa cara de marreta Sabe o que quer por isso, o que ninguém sustenta Menina safadinha gosta de fumar os negros Seu peca de rolê pro rumo da zona leve Gosta de usar lolou, gosta de bafo da lança Menina sapeca, rebola, muda e cansa Menina sapeca, rebola, muda e cansa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ela vem lá da zona sur, na enteção De jogar a bunda a noite toda pra chamar atenção Falou que quando amanhecer quer ir embora comigo Sussurrando no meu ouvido que agora eu vi Então vamo pra minha nave no banco de trás Pode ficar à vontade que tem quem tá em nós O massa só me enlouquece Pede aí Jassimix Tô formando a mulher Não vamos de trás Pode ficar à vontade que quem tá em nós O massa só me enlouquece Pede aí Jassimix Pensezinha da suca Quem copa os malocos Quer ficar chapada enquanto o noite soca Soca, 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 soca A mais nova revelação do Reggae Rebeats está na área DJ, Jesus, Mix, produzindo com qualidade A mais nova revelação do Reggae Rebeats está na área A mais nova revelação do Reggae Rebeats está na área DJ, Jesus, Mix, produzindo com qualidade A mais nova revelação do Reggae Rebeats está na área DJ, Jesus, Mix, produzindo com qualidade Bye, bye, vida de solteiro É bom demais, bum, bum, bum Pego suas amigas, depois pego tu Tão mal e alça a luz Jogando bumbum Jogando bumbum Bye, bye, vida de solteiro É bom demais Pego suas amigas, depois pego tu Tão mal e alça a luz Jogando bumbum Jogando bumbum Jogando bumbum Pego suas amigas Pego suas amigas Pego suas amigas Pego suas amigas, depois pego tu Tão mal e alça a luz Jogando bumbum Jogando bumbum Música Música A mais nova revelação do Reggae Rebeats está na área Seu cheiro tá grudado no meu cobertor dentro do dia que a gente ficou Coração trancado, você quebrou cadeado e me conquistou Não sei dizer se isso é amor, não sai do meu pensamento Todos os nossos momentos que a gente viveu Aquele beijo quente que você me deu Tudo a brincarou com o coração, mas ele ainda é seu E tô com saudade da minha menina Eu já tive vara, mas você foi a escolhida pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo vai dar moral Tô com saudade da minha menina Eu já tive vara, mas você foi a escolhida pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo vai dar moral Atenção, mas amor, atenção É o que vem na voz E o menor na conexão Te prometi que nunca ia te deixar Te prometi que nunca ia te abandonar Eu vou te amar pra sempre minha donzela Eu sou seu príncipe, você minha cinderela Eu sou seu príncipe, você minha cinderela É o menor na conexão É o menor na voz Tô com saudade da minha menina Eu já tive vara, mas você foi a escolhida pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo vai ter amor Atenção Tô com saudade da minha menina Eu já tive vara, mas você foi a escolhida pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo vai ter amor Atenção Vai ter amor Atenção Você está curtindo Eu sou seu príncipe, você minha cinderela Com saudade da minha menina Eu já tive vara, mas você foi a escolhida pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo vai ter amor Atenção Tô com saudade da minha menina Eu já tive vara, mas você foi a escolhida pra tomar conta da minha vida Eu já tive vara, mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo vai ter amor Atenção Vai ter amor Atenção É o menor na voz E o DR na conexão Te dei amor Você não quis quebrar o meu coração O meu amor Você me deixou só E as promessas que eu te fiz Foi tudo em vão Você brincou com o meu corpo Me deixou só Quando eu mais precisei de ti Me deixou só Quanto mais precisei de ti Me deixou só Quando eu mais precisei de ti Me deixou só Já disse mix Me deixou só, me deixou só Me deixou só, me deixou só Hoje a gangue tá pesada Só golpista, bandida, tudo treinada Tem a melzinha, a vanessia, a Natasha Tudo armada, atirando com a meta Não entra não Se envolver com essa tropa é confusão Se elas falam que amam é só ilusão Tu vai pirar, pirar o cabeção Crime organizado, formação de quadrilha Elas não querem amor, só querem putaria É tudo bandida Se apaixona é só bandida Crime organizado, formação de quadrilha Elas não querem amor, só querem putaria É tudo bandida Se apaixona é só bandida É tudo bandida Lança a paixão nessa bandeira Enquanto elas nem quatro, o cara é sete Elas só vão vestindo e se divertindo com o zerado É mais nada o DJ Clube Esqueça tudo, bebê, só vai Não é tão não Se envolver com essa tropa é confusão Se elas falam que amam é só ilusão Não vai pirar, pirar o cabeção Crime organizado, formação de quadrilha Elas não querem amor, só querem putaria É tudo bandida É tudo bandida É tudo bandida Crime organizado, formação de quadrilha Elas não querem amor, só querem putaria É tudo bandida É tudo bandida Nossa paixona é só bandida É tudo bandida Nossa paixona é só bandida DJ, DJ, Jassi Smix Esse sim faz a festa Porque eu tava na rua da água Lindo aqui de rádio Sem a vista de nada Chegou o despaquinho Acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar Estava na bancada Sem a vista de nada Eu pedi o despaquinho Chegou o despaquinho Acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar Estava na bancada Não sei se é teu jeito Você é teu beijo Puxa o cabelo De taximento Me envolvi com as retinas da rua Agora eu vivo Se tu na madrug Eu pego mesmo Fundo mesmo Alapá de dentro Eu pego mesmo Fundo mesmo Alapá de dentro Eu pego mesmo Eu pego mesmo Envolvi com as retinas da rua Agora eu vivo Se tu na madrug Cristian produziu O mais falado Quando o assunto é qualidade Alapá de dentro Você não sabe não Eu não sei se Helo Eu não sei se Eu portei Eu vou para a vida Eu seri antes Até quando eu penso Eu vou para a vida Eu tenho certeza E eu vou para a vida Olha só Aquela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Aquela putaria, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Vai, hoje nada me estressa Só papo de ponta-pontas, o solta-solga da tua jereca Falei, hoje nada me estressa É só papo de ponta-pontas, o solta-solga da tua jereca É só papo de ponta-pontas, o solta-solga da tua jereca É só papo de ponta-pontas, o solta-solga da tua jereca Falei, hoje nada me estressa É só papo de ponta-pontas, o solta-solga da tua jereca Espuminha no peitinho fica a vontade Vai rebolar pro teu louvinho e tomar sas, querida Amanhã vai ter de novo Vem, vem, vem Cristian Produção Ele tem 23 anos Ele troca tiro com os polícias O cabalho é na biqueira Ele é honesto, ele cabalho é na biqueira É ligadinho, sabe quando o cara tira por dia na biqueira? Só as pedras Papo de vagabundo se vacila com as taca-forro Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Você que aceitou ser mulher de vagabundo Achou que era só alegria, pensou que era só um Ainda mais ser a diferença E herdeira ser pura e batulha É igual casado, na saúde, na doença, na letrina Se trair, fica careca, se eu rodar, vai na visita Se eu morrer, manter a postura, segurando a periquita Se eu morrer, manter a postura, segurando a periquita Vida em idade, eu não prometo, tu sabe Eu sou bandido, essa é uma das vantagens Da profissão perigo Pular do barco nem pensava se queimar, entrar no fogo Aceita aí, arreglar o jogo No começo tava bom, no começo tava gostoso, né? Aceita aí, arreglar o jogo Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Você que aceitou ser mulher de vagabundo Achou que era só alegria, pensou que era só um Ainda mais ser a diferença Se eu morrer, manter a postura, segurando a periquita Vida em idade, eu não prometo, tu sabe Eu sou bandido, essa é uma das vantagens Da profissão perigo Pular do barco nem pensava se queimar, entrar no fogo Aceita aí, arreglar o jogo No começo tava bom, no começo tava gostoso, né? Aceita aí, arreglar o jogo Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Papo de vagabundo se vacilava, estaca-fogo Mais uma exclusiva do Igor Produce Galha de boné pra frente, de pistola na cintura Viva toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu, eu, eu E o meu gostoso, depois que ele me comeu Só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar A mama vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar A mama vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pisca Mas tira quando eu mandar A mama vai devagar Maura de boné pra frente, de pistola na cintura Balha de boné pra frente, de pistola na cintura Viva toda saliente, com bandido de postura Na treta só vai dar eu, eu, eu E o meu gostoso, depois que ele me comeu Só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar A mama vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar A mama vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Igor producer, produzindo o melhor do reggae remix Galha de boné pra frente, de pistola na cintura Viva toda saliente, com bandido de postura Na dreta só vai dar eu, eu, eu E o meu gostoso, depois que ele me comeu Só sento pra criminoso Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Aonde que sobe? Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Aonde que sobe? Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar O melhor, o reggae, remixa que eu vou sentar O melhor, o reggae, remixa que eu vou sentar Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou E não trava a carrapeta, vai sentar no cupopô César C3, com moral de união, minha mãe Vai travar no carrapeta, vai sentar no cupopô Vai travar no carrapeta, vai sentar no cupopô César C3, com moral de união, minha mãe César C3, com moral de união, minha mãe Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce César C3, com moral de união, minha mãe Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou E não trava a carrapeta, vai sentar no cupopô E lari lariê, oh 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 E lari lariê, oh 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 Vai travar no carrapeta, vai sentar no cupopô Vai travar no carrapeta, vai sentar no cupopô O GDW te chama, essa porta na minha, essa porta na tag, na tag O GDW te chama, essa porta na minha, essa porta na tag O GDW te chama, essa porta na minha, essa porta na minha Acesse nosso canal no Youtube No Youtube Igor Produce Igor Produce O GDW te chama, essa porta na minha GDW te chama, só me echo tremendo, ela deu no Em uma mano dele, não vai sentar todo Eu acho que hip hopa Con salta normal, e é doubtante O GDW te chama, é um, eu o que sachille Dalam dalam dalaman, see the dam lam lam Suck it that dam 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 哥yanne te assomb лю Eu dou dou, a dou cougar na minha mãe Bá a minha fudec a esse bandido Eu pulo aqui a janela,"Bá fudec esse bandido E mas йando seu tule ja safado Dan de bloco, vem fudec o migo E mas йando seu tule ja safado Dan de bloco, vem fudec com implicit Eu dou dou cougar na minha mãe Bá a minha fudec esse bandido Eu pulo aqui á janela Bá a minha fudec esse bandido E mas йando seu tule ja safado Da adi bloco, vem fudec o migo Vai macheta, seu tal e safado, tá de bloco, vem fuder comigo Vai macheta, vai, dá um tesão do caralho Vai macheta, vai, porque de fato não virão Vai macheta, vai, dá um tesão do caralho Vai macheta, vai, porque de fato não virão Dou fuga na minha mãe, vá fuder com esse bandido Eu pulo até a janela, vá fuder com esse bandido Vai macheta, seu tal e safado, tá de bloco, vem fuder comigo Vai macheta, seu tal e safado, tá de bloco, vem fuder comigo Vai, Macheta vai, dá um fezão do caralho Vai, Macheta vai, dá um fezão do caralho Vai, Macheta vai, Dá um fezão do caralho Vai, tá senta, vai Vai, tá senta, vai Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Pois eu tô tranquilo, eu tô, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as coisas já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as coisas já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, as coisas já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as coisas já comi, eu não quero não Pois eu tô, pois eu tô tranquilo, eu tô, eu tô tranquilão Pois eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as coisas já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, sai, sai, para não, para não Eu tô na onda do escalqueado Eu tô na onda do escalqueado Vamos lá pra baixo, tira a roupa, fica de pato É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa, sua louca É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa, sua louca É pau a noite toda É pau a noite toda Eu tô na onda do escalqueado Eu tô na onda do escalqueado Vamos lá pra baixo Tira a roupa, fica de pato É pau a noite toda Tira a roupa, sua louca Todos traficantes se amarram no romance Um pente é um pente, um lance é um lance Um pente é um pente, um lance é um lance Todos traficantes se amarram no romance Um pente é um pente, um lance é um lance Um pente é um pente, um lance é um lance Sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim Sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim Postura de bandido do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te deixar de buceta e tu me deixa de piroca Roçando na tua gola do jeitinho que tu costura Postura de bandido do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou, hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te deixar de buceta e tu me deixa de piroca Roçando na tua gola, roçando na tua gola Ele tá louco de balão, eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão, bota na minha fé pequena Boca tutão, boca cujinho, boca tutão Sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim Dan-dan-dan-dan, sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim It's like a dan-dan-dan, it's a love break for me, me assim Dan-dan-dan-dan, sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim Sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim Dan-dan-dan, sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim It's a love break for me, me assim Sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim It's a love break for me, me assim Dan-dan-dan-dan, sing it down, it's like a dan-dan-dan It's a love break for me, me assim A sequência impactante do transação Na favelinha, que a novinha se perde Na favelinha, que a novinha se perde Fuma bebe, fica louca e depois fode na pele Fuma bebe, fica louca e depois fode na palma Na favelinha, que a novinha se perde Na favelinha, que a novinha se perde Fuma bebe, fica louca e depois fode na pele Fuma bebe, fica louca e depois fode na palma Férias de verão é em vigo, marido doze Droga de orgia, todo mundo louco hoje Férias de verão é em vigo, marido doze Droga de orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que ele fica parado Aproveito, vou com passar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que ele fica parado Aproveito, vou com passar no nosso rabo Aproveito, vou com passar no nosso rabo Thanza-som Música Nanza-som Sente só o clima Você está Na favelinha, quer novinha se perde Vuma bebe, fica louca e depois fode na pele Vuma bebe, fica louca e depois fode na pele Férias de verão é ele no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, ele fica parando Aproveita o fupo passará no nosso rato Aí não dá pra passar, ele fica parando Aproveita o fupo passará no nosso rato Aproveita o fupo passará no nosso rato CCCDs, potenciais Soledadão, soledadão, soledadão CCCDs, potenciais, soledadão, soledadão Equipe que já é sucesso, Equipe Hudson No comando do DJ Matheus Ruz Quem é a espiranha, vem a ver qual foi o Sonny Pop E logo na cara, porque o seu do Corre Quem é a espiranha, vem a ver qual foi o Sonny Pop Pega a presquinha, porque tá de coque Fundo, fundo, fumo, fumo e sapo,이션 2019 Fala um pop, pinho, 비�agredagem,EM beração no ponte Que ela épeitura,lica ignorente Não tem problema, mal só te Quero ela épeitura,lica ignorante Só tem problema, mal só te Na 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 Talkingholm a fabrilha é o maior, desde ela faz do que se quer A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que A família é de maior, desde ela faz o que tem que DJ Matheus Routes, o fenômeno do reggae Filhas, filhas, piranhas, o calzão de pop Logar na cara porque eu sou do corre Filhas, piranhas, o calzão de pop Pega a pruxinha porque tá de coque Filhas, piranhas, o calzão de pop Pega a pruxinha porque não tem Tá no bloco e rajada já tem que ver Conta no ponte Quero se tudo e não tem Novo colher, mal ponte Quero se tudo e não tem Novo colher, mal ponte Filhas, filhas, piranhas, o calzão de pop Ficou, filhas, piranhas, o calzão de pop Ficou, filhas, piranhas, o calzão de pop Não, eu vou falar que a luta não tem a vida de roupa Deixar a puta puta, que tomei uma puta Não, eu vou falar que a luta não tem a vida de roupa J.M.A.T.E.S. O número um do São José dos Monteiros Eu vou falar que a luta não tem a vida de roupa Mais uma exclusiva do Igor Vazuzi Moça, se eu te falar que pensou em ti a noite toda Você não acredita que saudade dessa boca Seu olhar de pão de dança e fazendo de doida Doida, 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 doida Seu perfume da lili, seus olhos da cor de mel Você me fazendo rir, observa no céu Que sensação incrível quando eu tô do seu lado Você me faz sentir ferro bem Confortável Ufa, tô apaixonado nessa maluca Seu cheiro ainda não saiu da minha brusa Tá ligado que o neguinho aqui tá tão na sua Esperando a porta que eu tô passando na rua Ufa, tô apaixonado nessa maluca Seu cheiro ainda não saiu da minha brusa Tá ligado que o neguinho aqui tá tão na sua Esperando a porta que eu tô passando na rua Moça, se eu te falar que pensou em ti a noite toda Você não acredita que saudade dessa boca Seu olhar de pão de dança e fazendo de doida Que ela mandou mensagem Passa lá em casa, ela está Reconhece pelo toque, as menores são na estrada Tuxando nas avenidas, joga o guidão só no peito Puxando o cabudão bem nada, depois joga na neta Aí, tá ligado, vambora Moça, se eu te falar que eu pensou em ti a noite toda Você não acredita que saudade da sua boca Seu olhar de pão de dança e fazendo de doida Doida, doida, doida Moça, se eu te falar que eu pensou em ti a noite toda Divirte do colado, ela passa mó gostosa Mais uma exclusiva do Igor Produce Vambora Passa lá em casa, mais tarde É o Aladdin que tá na voz Vai vendo Mario Remix Na produção O criador do reggae funk Então toma safadinha, vem maluca de barra Então toma safadinha, vem maluca de barra Então toma safadinha, vem maluca de barra É o Aladdin que tá na voz Que novinha maluca, que mina perversa Vem da zona leste pra assarrar na minha peça De olhos puxadinhos, vestido japonêsinha Sorrindo, curtindo lombra, danada essa novinha Hoje eu vou te botar e tu vai sentar pra caralho E hoje a novinha curte aqui na base do papai Se qualquer curtinho lança, eu posso patrocinar Tu vai descer gostosinho, me sentando sem parar Pode chamar as amigas que hoje o pai tá forte De peça na cintura e no bolso os tos malote Vem jogando a bunda na ponta da minha Glock Ela vem jogando a bunda na ponta da minha Glock Toda, toda safadinha, ela é danada Quando vem minha tropa já fica toda excitada Quando vem minha tropa já fica toda excitada Quando vem o Aladdin ela fica toda molhada Então toma safadinha, vem maluca de bala Então toma safadinha, vem maluca de bala Cesar C3, o Morar, Tune e a Vinha É o Aladdin que tá na voz 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 É essa novinha Hoje eu vou te voltar E tu vai sentar pra caralho E hoje é a novinha Curtir aqui na base do papai Se tu quer curtinho lança, eu posso patrocinar Tu vai descer gostosinho, me sentando sem parar Pode chamar as amigas que hoje o pai tá forte De peça na cintura e no bolso os tos malote Vem jogando a bunda na ponta da minha Glock Ela vem jogando a bunda na ponta da minha Glock Toda, toda safadinha, ela é danada Quando vem minha tropa já fica toda excitada Quando vem minha tropa já fica toda excitada Quando vê o Aladinha ela fica toda molhada Então toma safadinha, vem maluca de bala 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 É o Aladinha que tá na voz Mano remix Na produção O criador do Hackfack Então tem uma safadinha pra mim maluco Então tem uma safadinha pra mim maluco Então tem uma safadinha pra mim maluco Tô aladim que tá na voz A simplicidade nos faz forte Somos a Super Laser Som A Super Laser Som de Teresina Piauí Princesinha da Sul quer vinda pro maloca Quer ficar chapada enquanto não te soca A simplicidade nos faz forte Princesinha da Sul quer vinda pro maloca Quer ficar chapada enquanto não te soca Sem sensibilidade, potência Princesinha da Sul quer vinda pro maloca Quer ficar chapada enquanto não te soca Quer ficar chapada enquanto não te soca Menina barulhinha, mó cara de maleta Sabe o que quer, por isso que ninguém se estenta Menina safadinha, gosta de fumar os becos Seu queita de rolê pro rumo da zona leste Gosta de usar loló, gosta de ir pra fora lança Menina safadinha, embolá, bunda e dança Menina safadinha, embolá, bunda e dança Gosta de usar loló, gosta de ir pra fora lança Menina safadinha, embolá, bunda e dança 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 Gosta de usar loló, gosta de ir pra fora lança Seu queita de motor lá guarda e dança Quero vinda pro maloca Quero vinda pro maloca Quero vinda pra fora lança Quero vinda pra fora lança Quero vinda pro maloca Quero vinda pro maloca A intenção de jogar a bunda a noite toda pra chamar atenção Falou que quando amanhecer quer ir embora comigo Sussurrando no meu ouvido pra adorar ouvir Então vamo pra minha nave no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá é nóis O massa sobe e ele enlouquece Falou que nunca esqueceu as minas das maletes Então vamo pra minha nave no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá é nóis O massa sobe e ele enlouquece Falou que nunca esqueceu as minas das maletes Princesa em Abraçu quer vingar pros maloca Quer ficar chapado enquanto o norte soca Soca, 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 soca Não basta tocar, tem que ser sucesso Lens Edição, a mais potente do Piauí Os maloca Lens o som O Peso do Reggae O Peso do Reggae A cara na mão, colete a prova de bala O desejo da novinha, o sonho das malvadas Um desenvolvido, rei da revoada Playboy que nada, é só bandido chique Criminoso posturado, trajado só de grifo Tô vida louca, hein? E tô no hit, desejo da novinha ser o maior feitice Nóis dois transando na jacuzzi da suíte Fumando uma da braba, hein? E de turrítico, da rajada Que ela não resiste, é só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? É só rajada, hein? Playboy que nada, é só bandido chique Criminoso posturado, trajado só de grifo Tô vida louca, hein? E tô no hit, desejo da novinha ser o maior feitice Todos transando na jacuzzi da suíte Fumando uma da braba, hein? E de turrítico, da rajada Que ela não resiste, é só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada, hein? De presentão, de rolê na quebrada De AK na mão, colete a prova de bala O desejo da novinha, o sonho da malvada Os envolvidos, rei da revoada Playboy que nada, é só bandido chique Criminoso posturado, trajado só de grifo Tô vida louca, hein? E tô no ritmo Desejo da novinha ser o maior feitice Nós dois transando na jacuzzi da suíte Comando uma da braba, hein? Que de turrítico Tá rajada, que ela não resiste É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? É só rajada, hein? Playboy que nada, é só bandido chique Criminoso posturado, trajado só de grifo Tô vida louca, hein? E tô no ritmo Desejo da novinha ser o maior feitice Todos transando na jacuzzi da suíte Comando uma da braba, hein? Que de turrítico Tá rajada, que ela não resiste É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? É só rajada, hein? É só rajada na pepeca É só rajada na malvada É só rajada, hein? 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 É o WK, hein? Diferente não Estranhamente diferenciado Mais uma exclusiva do Igor Producer E os meus pais 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 Quando eu fico de costa desce em cima e você gosta Quando eu desce em cima e acabo Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ela me viu na baixada, eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Ficou tabatajado, cabelo tortadinho Com a farda dela corta e bigode infinito O DJ que falou que essa mina é mercenária de frente Ela é rica de quatro, é milionária O DJ que falou que essa mina é mercenária de frente Ela é rica de quatro, é milionária Quando eu fico de costa desce em cima e você gosta Quando eu desce em cima e acabo Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que bobatão, bobatão, durandão Que bobatão, bobatão, durandão Que bobatão, bobatão Vai bobatão, meu Deus, bobatão, durandão Tu gosta, não gosta? O DJ que falou Que essa mina é missionária de frente Ela é rica de quatro, é milionário O DJ que falou que essa mina é missionária de frente Ela é rica de quatro, é milionário Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desço em cima e você gosta Quando eu desço e me acabo, quando eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que bobatão, 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 durandão Que bobatão, bobatão, vai bobatão, meu Deus, bobatão, durandão Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desce em cima e você gosta Quando eu desce me acaba o mundo, eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Eba batomhão pra batomутa Eba batomhão pra batom Eba batomhão pra batomhão E eu volvo ao professor Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Que eu volvo ao professor Quem jogou ao professor Tu gosta da sacanagem, né? Mais uma exclusiva do Igor Produce Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, a vinheta preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, preste os olhos e deixar ver Você não resiste, minha nota enxerga a tentação E pra fechar a noite, eu vou te casar no chão César Cedes, o moral que une a Piauí A raia é toda a pedra, e eu nem trouxe meu capacete Igor Produce, produzindo o melhor do reggae, remix Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, a vinheta preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, preste os olhos e deixar ver Você não resiste, minha nota enxerga a tentação E pra fechar a noite, eu vou te casar no chão Tu gosta da sacanagem, né? Mãe é o remi Mãe é o remi Mãe é o remi Bralha de boné pra frente, de pistola na cintura Fico toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Só se você te apressar Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu mandar, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu mandar, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bralha de boné pra frente, de pistola na cintura Fico toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu mandar, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu mandar, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Maior Remix Tocamos com as pedras Balha de boné pra frente, de pistola na cintura Fico toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar César, você tem que ser Balha de boné pra frente, de pistola na cintura Fico toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Borda quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Você está curtindo as minhórias O Myron Remix Só toca a pedra Mais uma exclusiva do Igor Produce Com as bolas, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia em lugar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem grata Deixa o que eu fudei Pode colar no QG Avisa que quem tá erroso Dê na o que faz acontecer Bebendo Doa dose Bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Do nada ela tá na raiva Doa dose Bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Cessa de silêncio Bebendo numa praia em lugar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E no ar essa garota é brava Fazendo conteúdo Conteúdo dela Balançar a água Tava na França Agora cê tá na minha casa Doas bolas Bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual É o Junior Plex na voz Já cês mix Tá na produção Cê tá doidão Cê tá doidão Atenção todas solteiras Então desce nesse instante Vai rebolar no gostoso Óbvio no canal funk Então aproveita aí Novinha, tu vai sentar Atenção mulher solteira O sacode vai começar Atenção mulher solteira O sacode vai começar Naquele pico novinha safada Então vem jogar pra frente Vem novinha safadinha Vai mexendo com a minha mente Quem que ela quer? Quem que ela quer? Pente, 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 pente Empor tudo na mina carente Pente, 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 pente Empor tudo na mina Oi pente, 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 pente Empor tudo na mina carente Pente, 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 pente Empor tudo na mina carente Pula você toda a minha Virando mais um barulhinho Que é muito, que é muito, que é muito bolado Ela não quis mais putaria Mas trouxe o bem bolado Novinha da favelinha Senta pros menor bolado Novinha da zona norte Nunca quer mais saber da leste Só quer sentar pros maloca Da zona sul da sul verde É o Marquinhos que tá mandando É pra tocar em todos os bailão Elas gostam dos maloca Requebrando até o chão Muito calmo, posturado Inguicei as piriguete Com as prata no pescoço No rosto as Juliette Cabelo platinado Esse look tá javão De lá com a gente estampada Na cinta tá roitão Tão desce, tão desce Tão desce, tão desce Tão desce, desce Toda novinha da zona sul da sudeste Tão desce, tão desce Tão desce, tão desce Tão desce Não posso me esquecer da zona norte Zona leste Tão desce, tão desce Tão desce, tão desce Não posso me esquecer da zona norte Zona leste Rebola pra minha tropa de calcinha Sei que tu é muito saliente Ou vem rebola pra tropa do gerente Ou vem rebola pra tropa do gerente Atenção todas solteiras Então desce nesse instante Vai rebola no gostoso Ao vivo no meu canal funk Então aproveita aí Novinha do pra sentar Atenção mulher solteira Só pode vai começar Atenção mulher solteira Só pode vai começar Naquele bico novinha safada Então vem joga pra frente Bem novinha, safazinha Vai vestindo com a minha frente Então vem rebola pra tropa do gerente São pente, pente, pente Na novinha carente É só pente, 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 pente Na novinha carente É só pente, 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 pente Na novinha carente Rebola muito pra tropa do gerente É sensacional Tá diferente, mas Sai, cai Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás O vem rebola pra tropa do gerente São pente, pente, pente Na novinha carente É só pente, 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 pente Na nova e a carente É só um pente, 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 pente Na nova e a carente Rebola muito pra tropa do gerente Só um pente, pente, pente Na nova e a carente É só um pente, 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 pente Na nova e a carente É só um pente, 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 pente Na nova e a carente Rebola muito pra tropa do gerente Contaria mesmo, é o Pedrinho que entende Cai com a buceta pra trás, nove Cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente Só é novinha e tem é Só é a lua que sente Tá com você, tô pra trás, novinha Raca, você, tô pra frente 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 Ó, porém rebola pra transferir São pente, pente, pente Na nova ea carente Rebola muito pra transferir Só pente, pente, pente Não, não via carente, é só um pente, 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 pente Não, não via carente, é só um pente, 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 pente Não, não via carente, rebola muito, fatama do gerente Não, não via carente, pente, 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 pente Não via carente, pente, 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 pente Não, não via carente, pente, 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 pente Pente, 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 pente Oi mentirosa, mente ou pra sentar na minha tironca Vai fuder, chão, parda de canto, só te marola Vai fuder, chão, parda de canto, só te marola Mais tarde é pau, tuf, tuf na novinha Temendo meu fogo, o menor tá de srima O pedal tá calibrado, pronto pra apagar seu fogo Vai novinha sapeca, forte e gostoso Novinha sapeca É tapa na cara e tapa na tua bunda Polícia de botar detenção e muita loucura É voca e foca na novinha no banco de trás Ela geme meu fogo, é me impedindo mais É tapa na cara e tapa na tua bunda Polícia de botar detenção e muita loucura É voca e foca na novinha no banco de trás Ela geme meu fogo, é me impedindo mais Oi, mentirosa, mete o pão sentado na minha piroca Cê vai fuder, chão, parda de canto, só te marola Vai fuder, chão, parda de canto, só te marola Ali pra gente, tá assistindo, ó Bota que bota com força Me safado rasga a minha roupa Que delícia, já tô muito louca Hoje hoje é a noite, eu quero Batman Hoje hoje é a noite, eu quero Batman Tá tapa na minha bunda, agora tu me chama de sua Vem botando seu filho da puta Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Tchau 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 Tchau